Alguém matou a Gwen Stacy! Foi você, não foi, Venom? Com esses seus dentes afiados. Ah, ah, não fui eu! Então qual vai ser a sua desculpa? Porque a Gwen já não tem desculpa mais. Bom, aconteceu mais ou menos assim. Ai, Venom, não vai acontecer nada, cara. Pode pular, é sério. Vai ser radical, vai ser divertido, Venom. Se eu pular, eu vou morrer. Só se você for muito fraco que você vai morrer, né, Venom? Quer dizer, chega aqui na beirinha, chega. Que eu vou te mostrar o negócio. Aqui tá bom. Olha, tá perfeito, Venom. Ai, eu adoro. Venom, cuidado com esse pau preto. Oh, meu Deus, ela caiu. Eu vou tentar te salvar. Droga, ela tinha paraquedas. Peraí, então quer dizer que você caiu do monte de chile? Você sempre é péssimo, Venom. É melhor ficar quieto antes que eu devore você. Tá bom, desculpa, desculpa. Mas eu acredito que não tenha sido você, Venom. Mas e que tal, talvez, o Homem-Aranha? Ou máquina de combate? Ah, ou quem sabe o Sonic.exe? Ele tá todo sangrando. Ah, claro que não. Eu não mataria ela. Ai, eu acho que foi ele sim. Foi ele, foi ele. Silêncio, Mary Jane. Bom, quem sabe? Talvez não possa ter sido você, Mary Jane, que matou a Gwen. Ai, não. Eu não faria isso. Que horror. Pois é. Então, cala a boca e fala você, Sonic. Qual é a sua versão da história? Olha só, eu vou te contar o que aconteceu. Tava eu e ela no posto de gasolina. E aí, Gwen, que tal a gente entrar na burduada, hein? Eu quero te dar um soco. Peraí, você tá dizendo que você queria bater nela? Calma, calma. Deixa eu contar a história. Ai, por que que eu bateria em você? Ou você bateria em mim, seu idiota? Você sabe quem é o meu namorado? Seu namorado é aquele fracote do Homem-Aranha? Peraí, o que que você falou? Você vai provar do veneno agora. Você falou do meu namorado, mexeu com o meu boy, Mexeu comigo, seu nojento miserável. Olha só o que eu vou fazer com você, Sonic X. Segura a pressão. Espero que tenha aprendido. Seu trouxa. Yes, eu te amo, meu amor. Nossa, mas que horror. Cara, isso tá realmente ficando muito difícil. Eu tenho que descobrir quem que matou a Gwen. Que posição estranha. Mas bem, tá bom. Vocês, vocês... TV Man, você é um grande suspeito. Por que eu seria um suspeito? Eu sou o cara mais tranquilo da cidade. Eu não faço nada de errado pras pessoas. Só gosto de passar a programação na televisão. Então quer dizer que você tá me falando que você não teve nenhum contato com a Gwen? Na verdade, eu tenho. Eu tive um contato com ela. Então desembucha logo, TVzinha. Senão eu vou quebrar essa tua tela plana. Tá bom, olha só. Estava eu lá na sala da casa do Michael. E ela também estava lá numa festa. Nossa, Michael. A sua casa é enorme. Você é muito rico. Qual é a sua média salarial? Ai, deve ser muito alta, né? Por acaso você... Qual carro você tem? Michael, você tem vontade de ter casamento com divisão total de bens? Eu estava fingindo que estava comendo um pedaço do sofá para disfarçar que eu estava ali. Eu acho que ela não percebeu porque ela tem pouco que ir. Eu estava ouvindo tudo e já entendi que ela estava na intenção da interesseira com o Michael. Ai, você é muito gatinho, né? Tá solteiro. Essa Gwen não engana ninguém. Muito menos a esposa do Michael, a Amanda, que chegou ali. Michael, quem é essa garota? Ah, ah, o que é? Ai! Depois disso, a Gwen desmaiou e eu saí correndo dali. Mas Bricky, pode me ouvir? Foi a Mary Jane que fez isso. Ela é ciumenta. Peraí, Mary Jane, será que foi você? Mas isso não é possível. A Mary Jane não faria isso com uma aranha. Ela ama o Homem-Aranha. Galera, às vezes ela matou a Gwen porque ela queria ficar com o Homem-Aranha. Abre a boca então, Lacraia. Diz e buche, o que aconteceu? Não, eu odeio. Eu odeio a Gwen. Ela fez algo terrível comigo. Ah, eu achava que vocês eram amigas, mas amizade de mulher é assim mesmo. Olha só, vou te explicar o que ela fez. Eu estava na praia, beijando o Duende Verde. Ai, Duende, você é maravilhoso. Você que é maravilhosa, gatinha. Nossa, é muito melhor ficar com os vilões. Eu te amo, Dudu. Ai, meu Deus, eu não acredito que o Duende Verde está beijando aquela lacraia da Mary Jane. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ativar o plano, excluir, recalcada. Mary Jane, sai daí. Sua lacraia. Oi, Duende Verde. Você está solteiro, meu amor? Ah, o que você fez com a Mary Jane, Gwen? Ai, é porque eu sempre te amei. O Homem-Aranha é um beta e você é um alfa. Eu adoro vilões. Peraí, isso muda tudo, Mary Jane. Homem-Aranha, você sabia disso? Não, não. Eu não sabia, não. Não sabia, não. Eu não fazia a menor ideia. É lógico que ele sabia. Foi ele que matou a Gwen para se vingar da traição. É, foi isso que eu pensei, Homem-Aranha. Você não descobriu isso e tentou matar a Gwen para se vingar, já que ela te traiu com o seu arco inimigo? Ah, claro que não. Claro que não. Eu sou um super-herói. Eu jamais faria algo de errado com alguém. Otário. O que você falou, Doente Verde? Vem aqui que eu vou te pegar, seu danado. Peraí, o que é isso? Peraí, peraí, peraí. Parem de brigar, parem de brigar, gente. O que está acontecendo? Mano do céu. Para, para os dois de brigar. O que é isso? A mulher morreu, não adianta fazer nada agora. Para com... Meu Deus. Violência não gera nada. Bando de idiotas. Fui eu que matei a Gwen. Hã? Como assim você admitiu o crime? É, eu admiti. Por que você matou a Gwen? Porque ela era péssima. Todos são péssimos hoje em dia. Eu estou revoltado. Infelizmente, eu vou ter que te fazer pagar por isso, máquina de combate. Peraí, onde é que ele foi parar? Ele sumiu do nada. Meu Deus. Nossa, máquina de combate. Não, não, não. Nossa Senhora, o que é isso, velho? Meu Deus. Meu pai, agora como é que eu vou derrotar ele? Peraí, peraí, peraí. Nossa, mãe. Ai, eu vou ter que ativar algum mod de super-herói, velho. Está ativado. Vamos embora. Toma. Toma. Vamos pegar ele, galera. Eu estou com uma arma aqui. Nossa, olha isso. Vem, máquina de combate. Nossa. Pega. Toma. 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 Toma, máquina. Bum. 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 É assim que se faz uma vingança. E agora que ele desmaiou, vamos levá-lo para a prisão de segurança máxima e vamos prendê-lo para sempre. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou desse aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que está aparecendo aqui agora, onde nós descobrimos quem matou o Homem-Aranha. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo.